No vídeo de hoje, vamos mergulhar na fascinante história do Sennet, considerado o jogo de tabuleiro mais antigo do mundo. Prepare-se para uma jornada pelo tempo, onde descobriremos quem jogava Sennet, como era jogado e seu significado cultural. O jogo de Sennet teve origem no Egito Antigo. As primeiras evidências deste jogo foram encontradas em tumbas. Ele era amplamente jogado na sociedade egípcia, desde faraós e nobres até cidadãos comuns, e tinha tanto um papel recreativo quanto simbólico, relacionado à jornada para a vida após a morte. Sennet é considerado um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo e oferece um vislumbre fascinante da cultura e das crenças religiosas dos antigos egípcios. O Sennet não é apenas um jogo, é um vislumbre da vida e cultura do Egito Antigo. As primeiras referências a este jogo foram encontradas em tumbas de antigos faraós e nobres, indicando sua popularidade entre a elite egípcia. Mas o que sabemos sobre os jogadores de Sennet? Sennet era um passatempo popular entre várias classes sociais no Egito Antigo. Evidências arqueológicas, como pinturas e inscrições em tumbas, sugerem que o jogo era amplamente jogado por faraós e nobres, que viam no Sennet não apenas uma forma de entretenimento, mas também um rito espiritual. Estes jogos eram retratados em tumbas, simbolizando o caminho para o além, onde a alma do jogador precisava vencer para alcançar uma vida após a morte pacífica. Mas o Sennet não era exclusivo da elite. Representações também mostram que cidadãos comuns, incluindo artesãos e trabalhadores, jogavam Sennet. Isso indica que o jogo transcendeu as barreiras sociais, sendo acessível a uma ampla gama de pessoas. Para os menos privilegiados, o Sennet pode ter servido como uma forma de relaxamento após um dia de trabalho árduo. Agora, vamos entender como era jogado o Sennet. O jogo consistia em um tabuleiro com 30 quadrados dispostos em 3 filas de 10. Os jogadores usavam peças em formato de cones e cilindros, que representavam suas fichas. É um jogo para duas pessoas. Cada jogador recebe 5 peças no começo do jogo. O objetivo era mover todas as peças do início ao fim do tabuleiro, usando palitos de madeira, semelhantes a dados, para determinar o número de casas a serem movidas. Vem-se quem mover todas elas para fora do tabuleiro primeiro. Os tabuleiros de Sennet variavam de simples peças de madeira a luxuosos tabuleiros encrustados com marfim e pedras preciosas, refletindo a classe social de seus donos. Regras detalhadas do jogo são ainda um mistério, mas sabemos que ele envolvia elementos de sorte e estratégia. O Sennet não era apenas um jogo, tinha um profundo significado espiritual. Muitas vezes, era visto como uma metáfora para a jornada da alma através do Dua, o reino dos mortos, em direção à vida após a morte. Os egípcios acreditavam que vencer no Sennet era um bom presságio para a jornada da alma. Textos sagrados e hieróglifos muitas vezes retratavam o Sennet como uma batalha entre as forças do bem e do mal, onde o jogador buscava proteger sua alma de perigos espirituais. Isso reforçava a crença de que o Sennet era mais do que um mero passatempo, mas sim uma prática religiosa e simbólica. Hoje, o Sennet é considerado um precursor de muitos jogos de tabuleiro modernos. Sua influência é vista em jogos de estratégia que envolvem peças em movimento e elementos de sorte. Além disso, o estudo do Sennet oferece insights valiosos sobre a vida cotidiana e as crenças espirituais dos antigos egípcios. O Sennet é uma janela para o passado, permitindo-nos entender melhor uma civilização antiga e seu modo de vida. Através deste jogo, podemos apreciar a complexidade e a sofisticação dos egípcios em uma época muito distante da nossa. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de aprender sobre o Egito Antigo ou qualquer outro tema fascinante da história. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho